A magia nasce dentro do seu coração E transforma a cidade num mundo de imaginação Cada luz que acende começa de um sonho encantado E assim surgiu o mais lindo Natal Luz de Gramado Brinheirinhos presentes, Noel e ruas decoradas É o amor que emana de uma cidade iluminada A luz do Natal brilha para mim A luz do Natal, de um Natal feliz A luz do Natal brilha para mim A luz do Natal, de um Natal feliz Todos se tornam crianças A cidade inteira reduz A fé que carrega no peito Da vida ao Natal A luz do Natal brilha para mim A luz do Natal, de um Natal feliz A luz do Natal brilha para mim A luz do Natal, de um Natal feliz A luz do Natal brilha para mim A luz do Natal, de um Natal feliz E a luz do Natal, de um Natal feliz A luz do Natal, de um Natal feliz A luz do Natal, de um Natal feliz